Abre o teu coração Abre o teu coração agora Vixe esse mundo de treva, menino Senão você fica de fora da glória Não aceite esta situação E mande esta tristeza embora Há alguém que pode resolver Todos os problemas pra você Ele é a solução Quer pôr um fim em todo esse teu sofrer Ele é fonte de água viva Que dá vida a quem dele Abre o teu coração Abre o teu coração agora Deixe esse mundo de treva Senão você fica de fora Não aceite esta situação E mande esta tristeza embora Esse vazio é causado pela ilusão De uma alegria enganosa Que se torna em depressão Você precisa ter Jesus no coração É Você precisa ter Jesus no coração Mas abre, abre o teu coração agora Deixa esse mundo de treva, menino Se não você fica de fora da glória Não aceite esta situação Não aceite esta situação E mande esta tristeza embora Tome uma decisão Chegou a hora Abre o teu coração E mande esta tristeza embora Deus nos garante A tua vitória Abre o teu coração E mande esta tristeza embora Nosso Deus é poderoso Ele é o rei da glória Abre o teu coração E mande esta tristeza embora Abre o teu coração E mande esta tristeza embora Abre o teu coração agora Deixe esse mundo de treva Senão você fica de fora Não aceite esta situação E mande esta tristeza embora O coração Abre o teu coração agora Deixe esse mundo de treva Senão você fica de fora Não aceite esta situação E mande esta tristeza embora Manda esta tristeza embora Manda esta tristeza embora Eu vivia assim como você está Angustiado, triste Mas hoje eu tenho Jesus no meu coração Tive esse encontro maravilhoso E eu quero dizer pra você Que você também Tem um lugarzinho especial Com Jesus Jesus se chama Mas abre o teu coração Abre o primeiro E luta fazer morada dentro dele É a mãe? É, senhor Bom é cantar pra Jesus Olha que Jesus está voltando Ele é o caminho A verdade e a vida É verdade E graças a Deus Que ele está voltando E nós iremos Para a glória com ele Abre o teu coração agora Senão você vai ficar de fora Que ele está voltando Uma ágil E a vida Para a glória com ele Obrigado.